Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém e só da você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você O que é que você tem, vem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém e só da você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você O que é que você tem, vem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu